Eu sou um desejo, um desejo, um homem sem parar Hoje eu não penso mais nada, sou um pouco mais tarde O que eu quero vir Você me chama de baby Com passos em frente Mas não me pede pra ficar Teus olhos guardam segredos Teus olhos me chamam de arma Um sonho assim com seu beijo Sem tanto meu nome Sem parar Por lá, por lá, por lá, por lá Tem que se trazer Só isso em você Eu já nem pensei mais nada Seu pouco é mais cara O que eu quero vir Você me chama de baby Com passos em frente Mas não me pede pra ficar Teus olhos guardam segredos Teus olhos me chamam de arma Um sonho assim com seu beijo Gritando meu nome Sem parar Com passos em frente O que eu quero vir 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 Tem que se trazer O que eu quero vir Os olhos me chamam de arma O que é isso? O que é isso? O que é isso?